Este programa tem classificação indicativa livre. O mar é o encanto da criança, o ganha-pão do pescador, o reduto de belezas naturais. O mar é fundamental no desenvolvimento e na sobrevivência das nações. No caso do Brasil, os interesses marítimos são amplos. Foi através dele que fomos descobertos, colonizados. O litoral brasileiro tem cerca de 8 mil quilômetros de extensão, banhado a leste pelo Oceano Atlântico. Se considerarmos as entranças e saliências, vamos a 9 mil quilômetros de extensão. A pesquisa voltada à conservação do mar é o tema do Ciência de Hoje. Do ponto de vista econômico, 95% de todo o comércio exterior brasileiro são transportados por via marítima, o que significa, entre exportações e importações, algo em torno de 100 bilhões de dólares por ano. 80% do petróleo nacional são extraídos do subsolo marinho, num total de 1 milhão de barris por dia. Do mar também retira-se uma infinidade de outros recursos econômicos, desde a pesca, sal, algas e uma infinidade de compostos orgânicos, até minerais e matérias-primas diversas. Tal fonte, quase ilimitada, precisa da ciência para sobreviver. Afinal, tem como aplicar conhecimento na conservação deste bem tão precioso? O ser humano, até quem não vive na região costeira, depende muito do mar para tudo. Ele ocupa quase 70% do planeta, então a gente utiliza ele tanto para alimentação como para locomoção. E, de alguma forma, a gente está utilizando ele. E se a gente utiliza, a gente também tem que cuidar, né? É a nossa responsabilidade. Sem contar essa parte cênica toda, né? Esse respeito que ele impõe, né? Até por não conhecer tanto o mar, né? Por ser uma das regiões maiores e menos conhecidas até hoje da ciência. O mar exerce esse fascínio nas pessoas, né? Essa atração. Antes de tudo, para a gente poder cuidar, a gente tem que conhecer. Então, a ciência vai exercer esse papel de levantar dados, para criar o conhecimento dessa região, para depois a gente poder estabelecer formas de cuidar da forma mais eficiente possível, aliando tanto o uso desses recursos quanto a conservação mesmo dos oceanos e dos mares. Então, desde levantamentos de base, como levantamentos de biodiversidade, que organismos ocorrem em cada lugar, sua distribuição, como que é a relação desses organismos, das comunidades, os processos ecológicos que são envolvidos, quanto até a parte de você conversar com o pescador ou turista, quem faz o uso desse mar, para resgatar esse conhecimento e aliar esses dois lados. Então, com base em todos esses dados, a gente pode integrar e, então, ter um panorama de como funciona o mar. Pelo menos um panorama em pequena escala, mas a gente consegue ter, para daí definir essas melhores formas de uso para a conservação. A base de tudo assim é a conscientização também de cada pessoa. Como todos nós fazemos uso, todos nós temos que ajudar a cuidar. Então, a educação ambiental tem um papel fundamental nisso, para as pessoas conseguirem entender que elas fazem parte daquilo. Uma atitude que a gente tiver aqui vai influenciar em outro lado, porque está tudo interligado. Então, um lixo que você joga na praia aqui vai afetar, de alguma forma, um outro organismo. Então, a base de tudo com nós, como pessoas que, até turistas, pessoas que vêm e utilizam o mar, é ter consciência disso daí. Ou mesmo o pescador, que ele usa o recurso do mar para sobreviver, para tirar seu sustento do dia a dia. Então, ter essa consciência de que, se você pescar o suficiente, ou não extrapolar, não correr a sobrepesca que está acontecendo, ele vai ter um recurso pesqueiro para daqui a vários anos, para os seus netos, para os seus bisnetos. Então, ter essa noção da sustentabilidade mesmo, de você usar aquilo que ele pode dar. que, se a gente extrapolar, ele não vai conseguir manter esse equilíbrio todo que deveria existir hoje em dia. Construção em locais de costão, de praia, restingue, mangue, e acaba fragmentando todo esse hábitat, porque, em algum momento, algum organismo depende daquele local, em algum momento, do ciclo de vida. Então, e aliado isso aos portos também, em barcos, embarcações, também tem a questão de espécies invasoras, que eles acabam trazendo, ligando todos os mares e oceanos do mundo, e nisso, carregando diversas espécies de outros lugares, trazendo para cá, e elas, às vezes, ocupam o lugar das espécies nativas, e criando um desequilíbrio ambiental também. Fora isso, a grande ocupação da costa, causa essa poluição toda, liberação de esgoto, o mesmo óleo e petróleo de navio que sempre vazam. A própria construção de novas estruturas acaba afetando o equilíbrio daquele local, porque é uma estrutura nova, onde não existia, então pode incentivar ou facilitar o recrutamento de espécies que não existiam lá, e alterando, assim, o equilíbrio que pode existir. Mas existem formas de tentar minimizar esses impactos também. Então, se tiver, para todo empreendimento que for instalado, tiver um estudo de impacto ambiental bem elaborado, se tiver aplicação de medidas mitigadoras também bem feitas, acompanhadas, fiscalizadas também, é possível minimizar esses impactos. Então, tentar equilibrar o máximo de economia, né, para aquela região com o mínimo de impacto possível. Ter tratamento de esgoto, né, evitar lançamento de esgotos e lixo e resíduos no mar, incentivar novas tecnologias para fazer esse tratamento desse lixo também, para diminuir o impacto. A questão de água de lastro também, que traz as espécies invasoras. Então, ter um local próprio para liberar água de lastro, para não incentivar a trazer essas espécies, fazer a limpeza dos cascos do navio periodicamente, para também evitar isso. Até mesmo o trabalho com as próprias pessoas que trabalham nos navios e nos portos, para eles entenderem, ajudarem a diminuir esse impacto sobre os mares. Uma das formas da economia no mar são os portos. Imensas estruturas destinadas ao atracamento de barcos e navis. Ali também se descarregam e carregam cargas. Aqui no Paraná, o porto de Paranaguá é o sexto maior do mundo e o maior porto graneleiro da América Latina. Também é o maior porto do Brasil em exportação de grãos. Sua história começa no antigo atracadouro de Paranaguá, em 1872. O porto de Paranaguá foi a porta de entrada para os primeiros povoadores. E desde a segunda metade do século XVI, sempre foi o principal exportador da região que mais produz produtos agrícolas do Brasil. E entre as principais cargas movimentadas em Paranaguá estão soja, milho, sal, açúcar, fertilizantes, contêineres, congelados, derivados de petróleo, álcool e veículos. Em contrapartida a tanta inovação e avanço, a ação do homem também traz degradação. Mas a ciência já desenvolve pesquisas capazes de minimizar isto. O professor e pesquisador da Universidade Federal do Paraná, Eduardo Maroni, estuda o desenvolvimento de estratégias para o manejo sustentável dos portos. Bom, basicamente, a gente tem duas linhas de trabalho. Uma delas é estudar como que o ambiente, na sua situação natural, se encontra. Porque essa é a linha base, a partir da qual a gente determina a saúde desse ambiente. Então, nós temos ferramentas, métodos já bem estabelecidos para realizar esses estudos. E uma segunda coisa que a gente faz é monitorar. Ou seja, ir permanentemente às áreas que estão afetadas pelas atividades humanas, em particular a portuária, mas também as outras atividades industriais e da própria população que habita nas costas, de regiões como a Bahia de Paranaguá, é controlar, periodicamente, diversos parâmetros físicos, químicos, biológicos, que indicam a saúde desse ambiente. O porto não é a única fonte de poluição que a gente tem na Bahia de Paranaguá. Nos nossos estudos, de mais de décadas que a gente vem fazendo, a gente tem visto que são diversos agentes. As atividades portuárias contribuem com a emissão de poeira de fertilizantes, poeira dos próprios grãos que são manipulados a céu aberto, esse tipo de problemas, além de problemas acidentais, como os que a gente tem vivido na Bahia de Paranaguá, com afundamento de navios, etc. Mas também a cidade contribui para a poluição. Nos nossos estudos recentes, dentro do Convênio Brasil-Alemanha, a gente estudou o caso do porto de Paranaguá, a gente tem percebido que a cidade traz tanto mais problemas que as próprias atividades portuárias à saúde do estuário da Bahia de Paranaguá. Então, o que pode ser feito é aumentar a rede de tratamento de esgotos na própria cidade de Paranaguá. não é apenas o esgoto, mas também as águas da chuva que lavem a cidade e toda a sujeira que se acumula na cidade, que vai parar dentro da Bahia de Paranaguá, que também provoca picos de poluição. E nisso daí contribui toda a sujeira que se faz na cidade, que se faz dentro do porto. E oferecer ao porto ferramentas de gerenciamento que melhorem a operação do porto no sentido não apenas da qualidade ambiental, mas também da sua própria eficiência como um fator econômico super relevante, que é o maior porto exportador de grãos da América Latina. E no próximo bloco você confere mais estratégias de conservação do mar. O ciência de hoje faz um mergulho pelos encantos e riquezas do mar. É ele que a ciência ajuda a conservar. As fontes de rendas marítimas não vêm só da exploração dele como meio de locomoção, mas também da retirada de organismos, como peixes, camarões e ostras. E se mal extraída, prejudica o meio ambiente. A atividade pesqueira do litoral do Paraná é considerada artesanal, mas há um setor importante no mercado regional, representando o meio de vida de um número relevante de famílias. São cerca de 5 mil pescadores e pescadoras registrados nos municípios litorâneos. Mas se considerar a cadeia produtiva da pesca, são aproximadamente 15 mil pessoas beneficiadas. Assim nasceu mais um projeto com o apoio da Universidade Federal do Paraná, o REBIMAR, da Associação Mar Brasil. O programa é um conjunto de ações socioambientais que utilizam recifes artificiais para a recuperação da biodiversidade marinha e dos estoques pesqueiros, colaborando na pesca da região. O programa REBIMAR tem como objetivo recuperar a biodiversidade marinha do estado do Paraná e os recursos pesqueiros. Nesse primeiro momento, a gente usa como ferramenta principal a instalação de recifes artificiais, para fazer, imitar um coção rochoso, o que ajuda a atrair as primeiras espécies, a acontecer uma sucessão ecológica e, com isso, recuperar a biodiversidade marinha, as diversas espécies existentes aqui e os recursos pesqueiros dos pescadores artesanais aqui do estado do Paraná. A pesca no Paraná é principalmente artesanal. Ou melhor, ela é só artesanal. Não existe a pesca industrial aqui no Paraná. Então, existe um grande problema de embarcações industriais que vêm de outros estados, principalmente São Paulo e Santa Catarina, e que, como tem uma maior tecnologia, uma maior autonomia, capacidade de captura, eles acabam capturando muito. O esforço deles é muito grande e acaba com o estoque pesqueiro da pesca artesanal aqui. Os recifes artificiais da tecnologia já existem há muito tempo. A diferença que a gente está fazendo é o modo de implantar esses recifes e de fazer o manejo deles. Então, já existe essa tecnologia, já é usada em outros locais. No entanto, o programa Rebimar é o primeiro programa de instalação de recifes artificial com licença de instalação do IBAMA, emitida pelo IBAMA. E, por trás da instalação dos recifes, tem todos os programas de manejo. Então, primeiro a gestão participativa, onde os pescadores ajudam a escolher os locais de instalação dos recifes e também a criar o plano de uso dos recifes. Não é só instalar o recife que vai resolver o problema. A gente tem que saber fazer o uso do recurso. E esta consciência de cuidado com a natureza, a educação ambiental tem que começar com as crianças. Outro projeto da Universidade Federal do Paraná, o Litoral Nota 100, procura orientar os pequenos sobre os cuidados necessários com o ambiente marinho, mostrando que mesmo em um mundo tão tecnológico, é possível preservar. Uma coisa é você mostrar nos livros o que é um ecossistema. Outra coisa é propiciar essa vivência de você conhecer de perto, estar no ecossistema. Então, o aprendizado de quem tem essa experiência é muito mais rico, muito mais duradouro do que simplesmente você ficar em sala de aula e ver uma fotografia de um lugar que muitas vezes está muito próximo, mas as pessoas estão estigmatizadas. O manguezal é um ecossistema muito estigmatizado. É um lugar que, infelizmente, as pessoas jogam lixo, ele é caracterizado por ter o mau cheiro em função da decomposição das bactérias, ele tem muito mosquito, então as pessoas acham que o manguezal é um ambiente que não precisa cuidado. E, na verdade, o manguezal aqui na região costeira é ele que mantém toda essa cadeia alimentar que sustenta não só a biodiversidade, mas também o próprio homem que usa, então, os recursos alimentares que estão presentes no mangue para se manter aqui. O manguezal ocorre na transição entre o continente e o oceano. Então, por causa dessas características, de ser um lugar não muito salgado e nem muito doce, muitos animais do mar, alguns animais da água doce, buscam o manguezal como área de reprodução. Por isso, o manguezal é chamado de berçário natural. Mais de 60% das espécies que são consumidas no mercado de pescado dependem de áreas de manguezal para poder reproduzir. Então, o pescador sabe da importância do manguezal para a manutenção da sua sobrevivência, porque é do manguezal que vem a proteína que sustenta ele. O nosso objetivo aqui é mostrar que aqui no litoral do Paraná não tem só praia. A maioria das pessoas que vêm para cá, elas buscam o contato com o mar e dão as costas para os ecossistemas muito importantes e também, além dos ecossistemas, a cultura que está presente aqui. Então, a gente procura mostrar que o litoral do Paraná não é um grande salão de festas, que fica fechado o ano inteiro e só é aberto na temporada para as pessoas virem aqui e fazerem o que quiser. Então, existe vida aqui ao longo do ano e, às vezes, a atividade de turismo no verão, se não for bem gerenciada, pode causar impactos que prejudiquem a própria qualidade da experiência das pessoas que estão aqui. Natália, como foi andar no mangue? É muito nojento, mas é muito bom, é muito gostoso, mas é um pouco de medo. E o que você aprendeu aí? Tem que conservar o mangue? Tem muito que conservar o mangue, porque vai ser muito difícil recuperar ele se a gente perder. E por que é importante conservar? Tem muitas espécies incríveis aqui, tem vários caranguejos, cirizinhos, ostras, é muito bonitinho. Tem muitas espécies aqui, é muito difícil recuperar esse lugar. Tem muita gente jogando em reportagem lixo, isso é muito fato de respeito, porque isso é uma coisa da natureza, não pode ficar fazendo isso. O projeto está organizado para receber grupos de estudantes, e existem várias atividades, além dessa do manguezal, a gente tem caminhadas na restinga, tem atividades de coleta de dados, de monitoramento ambiental. Então, na página eletrônica do projeto, toda a informação está disponível, e os professores e os coordenadores dos colégios podem ter acesso a essas informações, e agendar uma visita com a gente aqui, e a gente consegue, então, propiciar atividades como essa, e outras que estão disponíveis também na página do projeto. A fronteira que nos falta conhecer, cobre quase dois terços da superfície da terra, e nós, se conhecemos um 10%, e mais ou menos dessa grande área, é muito. Então, é o único lugar onde a gente pode dizer que ainda falta muito por explorar. Dentro dos continentes, são pequenas áreas que a gente não conhece. Nos oceanos, são muito grandes as áreas que a gente não tem que conhecer. Então, é um desafio. Um desafio para a ciência, um desafio para a sociedade. O mar é um infinito azul. Mas será a cor do mar azul? É no mar que estão guardados os maiores segredos da humanidade. O mar são ondas que rebentam nas rochas, com grande intensidade. O mar é composto por peixes, algas, rochas, corais, e muitas outras coisas. O mar são barcos que nele navegam. O mar esconde os maiores submarinos. O mar são um número infinito de perguntas sem respostas. Mas afinal, o que é o mar? O mar é simplesmente o mar. O mar é o mar. O mar é o mar.